opa fala tudo tranquilo roma mais um episódio de u2 aqui para o canal vamos fechar a missão principal a última aqui da terceira região o nome é a sombra da região e a missão principal é o pássaro na gaiola o mapa bem complicadinho então vamos pegar o espírito guardião habilitou o atalho aqui né como pelo atalho muito a todo mundo viu é um rapaz do do peido aqui vamos lá vamos isso isso não cheguei a subir aqui não né não eu fui por baixo não cheguei a pegar esse canhão aqui não é uma testa rapaz ninguém me viu ninguém viu o mega esqueleto eu tô sendo feito de guardião é meio perigoso né porque bônus de defesa e ataque derruba a torre a porque tem duas passagens não passei por aqui ó do yok o outro aqui na descida e aqui é que tem o os dois né tem um ali que tá preparado papapá pra vim porra é foda meu deus e esses dois guardiões tá onda e aí o 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 que é isso? Aqui é meio complicado Tá ali do outro lado Como é que foi que eu chamei esse terceiro? Meu Deus Eu vim lutando com o outro daqui Esse túnel todinho Acho que eu vim lutando no túnel todinho Porque, aí Eu vim lutando Peguei, peguei, peguei Beleza Esse bicho aqui tá aqui só pra Pra zoar mesmo Aranhas Aranhas pequenas Aranhas pequenas Pelo amor de deus Eeeh 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 É muita num lugar só, cara E tipo, não tem nada, é um beco sem sair do bagulho, é só pra... Só pra trollar mesmo, ó Ahn, caralho! Ah, eu tava com um efeito ali na área que é como ele. Ahn, caralho! Ahn, caralho! Vai voltar tudo. É porque eu fui pro lado ao contrário, cara. Tinha uma entrada aqui, olha só. Eu voltei pelo bagulho. Ahn, caralho! Tem o portão ali e tem uma entrada aqui, olha. Eu fiz o caminho ao contrário. Eu entrei pela saída, por isso que ficou complicado ali. Ó, agora faz mais sentido, né? O mapa ali. Eu entrei pela saída. Tá certo. Aqui. Aí sim, aqui é a saída, olha. É um corta caminho? Deixa eu ver se não tem mais nada ali. Vamos pra cá. É, é um corta caminho. Exatamente, ó. Dá pra passar por trás de todo esse campo aberto aqui e pegar... pegar eles por trás ali. Total binagem aqui, um túnel bino. ali em cima. Ali em cima. Aqui já foi. É isso mesmo. Então, vamos sair. Por isso é que ficou apertado aqui os dois juntos. Não tem bala? Tem, tem uma bala. Olha o santuário aqui. E aí, as almiscências, né? As almiscências, né? Pode mudar até o espírito guardião. Acho que dá pra colocar um espírito guardião de novo. Dá pra colocar... Ahn... Isso daqui. Dá um pouquinho a mais ali, ó. 0.9 de ataque. E 1,15 de defesa. Multiplicador. E o tubarão dá um pouquinho mais de defesa. Não vou mudar por enquanto, não. Tem que colocar também as almiscências. Vamos fechar essa missão, né? E depois a gente vê. Ok. Mesma preservagem das torres. Aí tocou a trombeta. Quero que você estoure ele. Ah... Bate a merda, rapaz. Toca a trombeta. Maldito. Tem que tirar o cara da toa aí, porque... Como é que vai fazer? Ficar aqui embaixo. Bate a doce. O. H��. Na cara do Yoke. Oita. Maldito. Morreu. Ah, epa Venha, 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 venha Cadê ele? Ah, ele já volta Ah, cara, bateu bem na minha cara Oh, vai bagulhichar da porta Ah, vale Mal dito Ah, vale Ah, maldito velho Vou dar overkill nele Ah, que mentirinha Como assim, velho? Ai, ai Tem uma parede invisível ali Pra você não fazer isso Agora eu vou tirar o cara da torre Vou tirar o cara da torre lá, ó Tô, maldito Tá faltando o Yokai daqui, né? Tá faltando o Yokai daqui, né? Alguém me viu Na frente Ah, coroca, coroca Coroca Mentira do caralho Mentira do caralho Não tem um Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é E a sua vida... 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 Olha o túnel aqui... Vamos entrar no túnel para ver onde vai dar... Ah, o rapaz da torre... Não tem Kodama perto... Vamos entrar no túnel... A gente tem que ver com o sangue e o sangue, e a gente tem que ver com o sangue de Pernambuco. Tem um bichinho. Tem um mar de cocô ali, então eu vou por aqui primeiro, antes de adentrar. Cara, quando dá a purificação com o ataque alto, cara. Aqui ele dá o buff de dano. Nossa, aumenta bastante o dano, cara. Não, vem pra cá que tem aranhas ali que eu tô ligado. Ah, esqueci que eu tô com um de dentro. Joga bosta. Cocô. Ah, caiu, velho. Que pena. E não vai, caiu, velho. Há uma bela. Deu, deu o buff. Oh lá. Um ataque alto, aumenta bastante, e deu a baduja. Uma postura alta Ai, tomou confusão, olha lá Deu uma flechada, joguei uma bomba e tomou confusão Olha o rapaz ali Vou dar nele aqui Joga a bomba na cara dele Vai fazer o que? Ai Ah, tem um minuto lá Não tem um minuto Ah 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 Tem que ter o minuto, senão não Hehehe Acho que tem que entrar no mar de cocô, não tem jeito Ainda fiz pior né, que eu me molhei mais Vamos por esse túnel aqui pra ver de qual é Abre um atalho Atalho de volta, acho que esse atalho aí é De volta mesmo lá pro começo Tem aqui Ah Agora eu lembrei Mas não tem como Ok Tá valendo Estudou Acho que eu ia ter que jogar uma pedra Acho que eu ia ter que jogar uma pedra Não tem Não tem, não tem, não tem Enemigo, essa... Ah, esse é o cara da bola de cocô também velho Dá pra dar uma bola de cocô pra ele? Vai comer a bola de bosta? Olha o lixinho É É É Ok, deve ser a mesma coisa no primeiro jogo Tem aquele negócio de fazer É 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 Bios É Vamos cair aqui só para poder confirmar. Olha onde é que tem. Exatamente, exatamente aqui é a entrada, é o começo. Vai voltar para o meio do jogo. Primeiro santuário. Olha lá. Exatamente. Tem um corpo para poder pegar em algum lugar ali. Opa, está aqui. Espera aí. E um baú. Uma mecha de ninja. Muito bom, muito bom. Esse túnel aqui vai para... Está ali está uma eighty- natomiast. E aí é uma wirela. E aí é uma wire. E aí é uma wirela. Vá! Aqui na caverna É isso aí mesmo Vamos entrar então ali Aqui eu já tô por dentro Marro mesmo Ixi, eu não tenho como atirar Passa em mim então Eu não tenho como atirar De novo esse rapaz Caiu a Omicência É a primeira? É a primeira Cuda minha Tem uma caída aqui Embaixo ainda Tem uma outra Tem um outro caminho Olha lá Tem um outro caminho aqui Ah Pra jogar a bomba Agora já não dá mais pra jogar a bomba Já gastei as bombas tudo Jogar o que tem pra jogar Aumentar o nível de domínio E aí É a primeira Batei na parede É a primeira Batei na parede Ah! Não foi. Ai, que cagada. Eu ia morrer, velho. Ah, mas eu ia morrer. Ia tomar uma bolacha ali. Era morte, com certeza. Não pegou, cara. Água, isso. Ai, não tirou água. A água é mais forte. Ai, eu tenho uma bala. Ah! Tem uma bala. Ele vai atirar e verra. Meu pai. Eu vou botar umas pedras agora. Acabou os bagulho de arremessar. Bota a pedra, que eu tenho 99. Vem. Vem. Ah, veio os dois. Pelo menos pegou nos dois, né? Gatou a animação ali bem na hora. Ai! Não é pra atacar a pedra não, pô. É pra comer o elixir. E aí? Ai! Ó, tá vivo. Sobreviveu, cara. Não tem flecha, não tem diabo nenhum. Não tem flecha, não tem flecha, não tem flecha. Não tem flecha, não tem flecha. Não tem flecha, não tem flecha, não tem flecha. Não tem flecha, não tem flecha, não tem flecha. 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 Ah sim, aqui vai dar no outro lado né, isso vai dar no outro lado cara. Tá certo então, conectou aí as duas áreas. Então vamos pra frente. Então rapazinho eu vou guardar ele, eu não sei se... Vai ter inimigos perigosos aqui. Vamos subir. Pô, tem um reino, então vamos buscar ele lá. Eu tô com a barra cheia ali, então eu vou usar a cobra. Que ela... Olha ó. Dois. Dois yachai. Opa! Tá perigoso lá hein. Tá perigoso lá hein. Da bem que eu caí que eu acho que ia morrer velho. Olha lá. Olha lá. Um. Tá perigoso lá em cima. Tá perigoso lá em cima. Atenção! Não! Ae! Vamos para o outro lado, tem um esqueleto aqui. Não, beleza, eu estou voltando. Acho que foi quando eu subi a primeira vez, está apontando o Kodama ali. Não, é pelo outro lado, é por aqui, algum lugar por aqui. Tão ironic e erradida. E não知adobeh, vamos falar mais sobre o atual do Kodama. O Kodama está seguido na ar eth, então não suger 틀ando o Kodama, a segunda vez que estabelecer uma batata! O Kodama está no final do Kodama, e certamente elas sãoiety Prosek Settings. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um ou outro para girar ali. Tem esse para girar, cadê? Tirei esse e está marcado lá no mapa com a bola. Opa! Caiu o fator mal aqui. Excelente! Abriu o atalho. Por exemplo, tem Kodama por aqui. Ah, está aqui, está aqui. Ah sim, o outro atalho. Está aberto agora. Está dizendo que está aqui o treco de coisar, cadê? Estou cego. Quero andar de cima então, né? Só pode ser andar de cima. Vou dar uma volta aqui só para desencarro. Aqui é a fonte thermal, né? Vamos andar de cima. Vamos andar de cima. Vira o vermelho. Aqui. Vira o vermelho. Vira o vermelho. Caí! Caí na mesa! Isso aqui é o quê? Bola de esterco, o novo ramo divino. Volta! Tem um Kodama ali que ele, não sei onde é que ele está. Apontando por aqui, vamos subir Apontando aqui só pode ser pra em cima, não andar de cima Deve estar ali pra frente, não é possível Tô ficando doido já Tô ficando meio maluco com essa salve DS Aí, o que que é isso? Agora sim faz a marcação no santuário Aí entra direto ali que vai ser a boss fight E já troca o acessório também, pode tirar aqui o Kodama e colocar o outro, cadê? Esse aqui Várias almecensas, é um monte Nossa, depois vou ver uma por uma pra filtrar as boas aí Sobe de volta Vai ter só um rapaz no caminho Não, tem um pedaço de mapa aqui ainda Oh meu Deus! Não, tem um pedaço de mapa aí Não é possível Ah, não é possível Não, também cumprir E primeiro Não pode passar A Carta está em cima Há um pedaço de mapa Não há poucas Não há poucas Há de bola O que é isso? 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 Não! Tchau, tchau. Morre, maldito. Nossa, vai, quase que eu fui trevas. 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 O que é isso? Eu sou um homem que me conhece... O que é que você quer dizer? O dia que eu estou a viver, eu me ensinava a guardar. Mas... o meu irmão, o meu irmão, é muito longe... O que é isso? Eu quero que eu tenha que me esqueça do mundo do que brilhante. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Duas secundárias por um ponto sem volta. E três secundárias, na verdade. Aí a gente fecha as secundárias no próximo vídeo. E fecha a região, né? A terceira região aqui. E vai pra quarta. Bom, dúvidas, gestão, crítica. Seção de comentário. Vamos falar na próxima. Um abraço. Falou. Tchau, tchau.